Fala aí, Floráticos! Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Você está aqui na rádio FFC com notícias do Mengão e chegou o grande dia da Supercopa do Brasil em Brasília. Vai ser um grande jogo. Eu vou falar daqui a pouquinho tudo sobre esse jogão entre Flamengo e Palmeiras. Bola rola às quatro e meia da tarde. Vou trazer os relacionados, vou trazer aqui a escalação para o jogo de hoje. Mas antes, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar muitos likes para este vídeo, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. E também deixa seu comentário sobre tudo que nós vamos falar e se inscreva no nosso canal de React aqui no YouTube, o FFC React. Muitas pessoas perguntam, mas por que a gente não está vendo imagem? Bom, como o nome diz, é rádio, né? Rádio FFC. Estou colocando a V aqui de locutor, de radialista há muitos anos, né? Eu resolvi trazer essas edições diárias de informações na parte da manhã aqui do Mengão com essa, vamos dizer assim, essa coisa do rádio, né? Trazer aqui para vocês que acompanham o nosso canal também, mas claro que nós vamos continuar com os nossos vídeos normais também, viu galera? É só nessa primeira hora do dia a gente trazer aqui as notícias do Mengão. Bom, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui porque o Flamengo já relacionou o elenco completo para a Supercopa e também os relacionados, mas antes eu quero falar sobre o Léo Pereira, galera. O Flamengo, a exemplo do que fez com o Pedro, né? Que renovou até dezembro de 2027. O Flamengo renovou o contrato com o Léo Pereira, tá? O Flamengo renovou o contrato de Léo Pereira até o fim também, até dezembro de 2027, exatamente a mesma coisa que fez com o Pedro. Então, Léo Pereira está de contrato renovado. Você gosta do Léo Pereira como nosso zagueiro? Ele vem bem, viu? Atuando muito bem ao lado do Davi Luiz, mas eu, particularmente, prefiro, quando o Rodrigo Caio estiver 100%, que a nossa dupla titular seja Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? Todo mundo, eu não escondo de ninguém aqui. O meu time ideal é Santos ou Rossi, quando chegar, né? No gol com Davi Luiz e Rodrigo Caio na zaga, com Varela na lateral direita e o Ayrton Lucas na lateral esquerda, na volância, Gerson e agora que saiu o João Gomes, né? Terá que ser o Thiago Maia mesmo, mas é um excelente jogador e o nosso quarteto da frente, né? O Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e o Gabigol. E ainda tem o BH27, galera. Bruno Henrique, quando voltar, tem que ter um lugar para esse cara, porque nem cavalo aguenta, como diz João Guilherme, né? Bom, escalação do Flamengo, mas antes da escalação, quero trazer aqui os relacionados para essa partida, tá? O Flamengo divulgou, inclusive, no seu Twitter, todos os relacionados aí para essa partida, que tem os seguintes jogadores, eu vou passar aqui para você, tá? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, viajou, claro, não vai jogar. Davi Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pulgar, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Varela, Gabigol, Gerson, Hugo, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateuzinho, são muitos Mateus que nós temos no elenco, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vidal. Esses são os relacionados para a partida de Logo Mais, eu vou trazer a escalação para você, tá? O time principal continuará mantido, Vitor Pereira terá força máxima aí no jogo de hoje, ele, inclusive, não apresentará nenhuma surpresa, né, na Supercopa, que será disputada logo mais às 4h30, lá no Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Palmeiras. Ó, vai a campo o time que o português considera como principal, viu? Anota aí, Santos no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, lembrando que Felipe Luiz não está na sua plena condição ainda para jogo, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Do meu time considerado o melhor time para esse elenco do Flamengo, né, só está faltando o Rodrigo Caio, né? Quer dizer, todos os outros jogadores que eu escalaria são exatamente esses aí, faltando o Rodrigo Caio, tá, galera? Formação ideal aí na visão do Vitor Pereira, essa escalação já foi utilizada, inclusive, no empate por 0x0 com o Madureira, na estreia também contra a Portuguesa, por 4x1, Fabrício Bruno substituiu o Léo Pereira, que havia apresentado um incômodo, né? Então, galera, logo mais, Flamengo e Palmeiras se enfrentam na Supercopa do Brasil pela segunda vez em 2021, o Flamengo foi campeão com a vitória nos pênaltis após o empate por 2x2, né, no tempo normal, e logo mais, caso a partida termine em igualdade, mais uma vez, não há prorrogação, né, e o título novamente será decidido nos pênaltis. O time que chegou ontem numa grande festa em Brasília, foi recepcionado nos braços da galera, né, e vai ser, com certeza, uma grande partida. Vai ser o primeiro grande teste para o Mundial, né, galera? Na realidade, esse jogo contra o Palmeiras hoje, então vamos com tudo, vamos torcer para cima deles, Mengão. Tenho certeza que será uma grande partida. Galera, eu quero falar também sobre a negociação do João Gomes. Quase dobrou a meta do Flamengo com as vendas em 2023. A saída do João Gomes fez o Flamengo quase sobrar, né, a projeção de receita com negociações de atletas no ano de 2023. Com a expectativa de arrecadar 61 milhões em vendas, o Flamengo chegou na casa dos 103 milhões, né, somente com a transferência do João Gomes para o Wolverhampton. Praticamente dobrou a expectativa, né, então o Flamengo tem condições... Agora, galera, o Flamengo tinha dado uma paralisada nas negociações porque estava na dependência da negociação com o João Gomes. Agora que o João Gomes foi negociado, o Flamengo volta às cargas e, ó, provavelmente mais dois nomes devem pintar no Flamengo, tá? Outros dois pratas da casa aumentaram também as cifras para cerca de 115 milhões em venda. Então, somando aí, né, esse número foi alavancado pela saída do volante por quem o Wolves desembolsou aí, nada menos que 18 milhões de euros, cerca de 103 milhões de reais. Outros dois garotos do Ninho também entram na conta, né, o zagueiro Tuller, que foi para o viceu Colby, que havia feito uma proposta pelo Hugo Souza, né, mas ele preferiu ficar. E o lateral esquerdo, Ramon, para o Olimpiakos da Grécia, né? Junta dupla, rendeu aí cerca de 11 milhões, né? Isso é muito legal. Então é isso, né? O Flamengo vendendo, o Flamengo fazendo dinheiro, com isso se torna ainda mais forte para vir aí pesado nas contratações. Olha, Vitor Pereira já projeta um grande jogo logo mais contra o Palmeiras e ele disse que espera ganhar essa competição. Esse é o objetivo de todo o time. A chegada no hotel ontem foi muito legal. Everton Ribeiro motivadíssimo, deu entrevista, inclusive, falando sobre as expectativas. Está todo mundo muito concentrado, tá? Galera, ontem foi uma grande festa no lançamento da nova camisa do Mengão. Muita gente já foi para a loja. Você vai ver, inclusive, várias pessoas hoje, né, no duelo de hoje, já na arquibancada com a camisa nova do Flamengo. Então vai ser um grande show. O jogo começa, a bola rola, tá? Quatro e meia da tarde. Então vamos ficar na expectativa. Vamos acompanhar. Lembrando que essa partida vai ser transmitida pela Globo, tá, galera? Então para quem não vai à Brasília, vai poder acompanhar pela Globo aí, tá? Bom, essas foram as primeiras informações. Vamos com tudo a qualquer momento. Assim que tivermos novidades de contratações, estádio ou qualquer outra novidade, a gente volta a qualquer momento aqui para trazer para vocês. Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Um forte abraço a todos e até a próxima. E, ó, vai com tudo, hein? Vamos torcer. Vamos mandar aquelas vibrações positivas. Pode ser o nosso primeiro troféu de 2023. Vamos com tudo. Vai para cima deles, Mengão. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri